Vamos agora com as notícias do esporte. Nixon Melo chega junto. Nixon, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, galera de casa também. Bom, tivemos o primeiro repá, Copa Verde agora vira chave, mas continua com o clima de repá, só que pelo Campeonato Paraense, né, Nixon? Exatamente, tem as preparações dos jogadores nos treinamentos e no domingo, no Mangueirão, Remy Paissandu começa a decidir o título do Campeonato Paraense e do lado do Leão, o zagueiro Ícaro está satisfeito com a sequência de clássicos. Vamos ver na matéria. Poucos jogadores viveram quatro clássicos seguidos assim, né? Então, me sinto privilegiado em estar participando, em estar vivendo isso. Tomara que seja positivo para o nosso lado, né? O clima é esse mesmo. 100% repá. O primeiro de quatro em sequência terminou empatado sem gols na última quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Serão tantos clássicos contra o maior rival. Será que dá para confundir as competições no qual estão ocorrendo esses duelos? Confusão não tem, né? Mas é aquele negócio de clássico, você tem que vencer, independente da forma, jogando bem ou jogando mal, você tem que vencer. Então, independente da competição que a gente esteja, eu acho que a gente está focado e empenhado ao máximo para que a gente consiga vencer e passar de fase, tanto na Copa Verde e ser campeão paraense. O primeiro repá já passou. O próximo será neste domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense. Não há tanto tempo de preparação de um jogo para o outro. Então, como aproveitar esses poucos dias de treinamento? É pouco tempo, igual você falou, é pouco tempo para treinar. É mais a recuperação em si dos jogadores, para que a gente esteja o mais 100% possível para o próximo jogo, né? No caso é o domingo, a gente vai ter um dia a mais de descanso do que a gente teve no jogo passado. E depois, para a quarta-feira, vai ter um dia a menos, né? Então, é mais descanso, trabalhar um pouquinho a coisa que tem que ajustar. E aí é com o Gustavo, com o técnico, que está sabendo fazer muito bem isso juntamente com o grupo. Além dos ajustes, o técnico Gustavo Morínigo segue tendo que lidar com os desfalques na equipe. Natan, com dor muscular, e Líger, com lesão na coxa direita, dificilmente estarão à disposição para domingo. O atacante Felipinho, em reta final de transição, pode ser novidade. Porém, já Aderson, que deixou o último jogo com dores na coxa direita, deve ficar de fora. Já Matheus Anjos, ainda se recupera de um quadro viral. Essa virose atacou bastante gente aí, né? Semanas passadas, até me atacou. Perdi alguns quilos em duas semanas para trás. Mas acredito que o grupo está recuperado. Tem que ver como vai ser a questão do Jaderson, mas isso aí é questão médica. E o grupo está focadíssimo para que domingo a gente consiga fazer um outro grande jogo e saia vitorioso na primeira partida da final. Bom, aí o zagueiro Ícaro preocupa a questão física, né, Márcio? Que realmente ele falou. Alguns jogadores não vão estar disponíveis. Eu tinha falado já, Aderson, que esse meio campo, que realmente tem sido o motor do time e ele não vai estar disponível. Então, é uma grande perda para o Remo. Marco Antônio também deve ficar de fora ali. É um jogador que consegue dar bom espaço e tudo mais. O Ribamar foi bem beneficiado desses jogadores, mas mesmo assim acabou perdendo vários gols. Então, essa questão aí dos desfalques preocupa um pouco o Mourinho, que ele já tinha falado isso durante a coletiva. E realmente, para vários jogos seguidos, contra o maior rival, é uma preocupação de qualquer time. Com certeza, porque um clássico já é um jogo que exige muito dos jogadores. Clássico que define finalista da Copa Verde, define campeão de competição. O jogador tende a dar o máximo. Só que aí, quando a parte física não está 100%, realmente compromete muito. O Remo fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, já sentiu bastante, não é, Nixon? É isso. E a questão, acho que do meio de campo vai ser crucial ali para o Mourinho, porque ele tem algumas opções que talvez não encaixem tanto, por conta, talvez, de idade e também de estilo de jogo. Por exemplo, tem o Curuá e o Henrique Vigia, que são dois jogadores mais jovens e que talvez no repá, talvez sintam muito. E aí, ele vai ter que, talvez, combinar isso com o Pavane, que é um jogador que jogou como segundo volante, mas não foi tão bem. Ele pode ter a volta do Matheus Anjos, que é um cara que é mais um camisa 10 ali, mas já tem essa questão do quadro viral. Então, não se sabe se realmente ele vai poder pisar em campo durante o repá. Então, tem todas as questões aí físicas. Eu acho que o meio de campo, que foi muito importante, né, que o Hélio dos Anjos, do Paysandu, falou que o meio de campo do Paysandu foi nulo. Acho também muito por conta do meio de campo do Remo ir bem. Agora, vai ter essas questões de como é que eles vão se comportar por conta de lesões, né? Então, é a grande preocupação aí.